E você se dá de deputado? Deputado ganha muito pouco. Vamos ganhar pouco. Vocês têm um salário maravilhoso. Vocês têm décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Têm férias três meses por ano. Têm avião à disposição, gasolina, não sei quantos assessores. Soma dá mais de 100 mil para cada um de vocês.